Dinheirinho aqui, ó, suado Tava juntando pra fogueira santa Vou dar mais não Porque sem vergonha não merece Meu respeito mais não Tá aqui, ó É meu Vou pagar minhas contas Sete mil reais Era pra ir pro sacrifício Que esquece, Igreja Universal Do meu dinheiro Nunca mais vocês vão ver isso aqui, ó Nunca mais vocês vão ver isso Muito bem Nós vamos gravar aqui mais um vídeo É isso que aconteceu ontem No dia da entrega Dos sacrifícios da fogueira santa, né? Vários obreiros, membros Fizeram como este homem fez Este homem enviou este vídeo Para o Bispo Alfredo E é isso que tem que fazer É exatamente isso O povo está despertando Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Os obreiros estão lendo a Bíblia O povo está lendo a Bíblia Nós recebemos vários e-mails E mensagens De todo o Brasil De pessoas que estavam como este senhor Com o dinheiro dentro do envelope E eles não cumpriram os seus votos Eles Muitos nem na igreja foram E muitos que foram Só participaram E Diga-se em passagem, né? A igreja estava vazia Muitas igrejas ontem Igreja Universal vazia Porque o povo não mais Está aderindo a essa prática Tá? Então é isso que tem que fazer Está na hora De você, obreiro Membro Despertar de vez Não aceitar mais isso Você sabe qual é o problema? As pessoas não questionam Elas simplesmente aprenderam a dizer Sim, senhor E baixar a cabeça Mesmo ela sabendo que está errado Ela não questiona Ela não pergunta Porque quando se faz isso É dito pra ela que ela é rebelde Está a ser usada pelo mal Está endemoniada Ou Quando não aceita aquilo que vem Da direção da igreja Às vezes ela é submetida A humilhação Na frente dos obreiros Mas está na hora De questionar De falar Está na hora De você tirar suas dúvidas É como Quando Jesus Ele falava Alguma coisa E os discípulos Tinham Alguma dúvida Eles perguntavam Ainda que A pergunta deles Eram perguntas Totalmente fora Daquilo que Cristo Estava explicando Mas eles Perguntavam Você quer ver o exemplo Quando Os discípulos Entraram no barco E eles foram Na frente Que Jesus Mandou eles Irem na frente Depois Jesus Ele foi Alcançá-lo E a Bíblia diz Que Jesus Começou a andar Sobre as águas E eles E eles ficaram Perplexos Com medo Com aquela situação Pensando que era um fantasma Que estava vindo Vindo perto deles Andando perto deles Vindo ao encontro deles E Jesus E Jesus disse Não temas Sou eu Aí Pedro Ele questionou Ele perguntou Senhor Se és tu Manda-me Intercontir Quer dizer Ali ele questionou Ele perguntou E Jesus disse Vem Pedro Quer dizer O mal Das pessoas Hoje É questionar É perguntar Você não pode ter medo De perguntar Se você está com dúvidas Se você não aceita mais Essa vida de escravidão Esse evangelho Mentiroso Então você tem que perguntar Que pecado Ou que mal Você chegar para o seu bispo Ou seu pastor Falar Pastor Me explique Me tire essa dúvida Por que eu tenho que sacrificar Me mostre na Bíblia Onde fala sobre a fogueira santa Pastor O sacrifício de Cristo Não é o suficiente Para mudar a minha vida A minha fé Não é o suficiente Para fazer o milagre acontecer Pergunte Pergunte para ele Para onde vai Todas as ofertas Da fogueira santa Vamos abrir o jogo aqui Pergunte para o seu pastor Quanto é o mês da igreja O dízimo não é seu A oferta não é sua Não é você que faz o sacrifício Pergunte para o seu pastor Qual é a meta da fogueira santa Chega para ele Já que passou a fogueira santa Diga Pastor O senhor atingiu a meta Da fogueira santa Está na hora Gente De tomar uma atitude Quantos anos Você tem vivido nessa escravidão Assim como eu também vivi Então está na hora De abrir a boca De perguntar De questionar Primeira coisa Você está bem com Deus? Alguma coisa te acusa? Então pronto O que interessa É a sua vida com Deus Então chegue Questione Fale Porque Se você não tomou Uma atitude E não tomou Uma decisão Você vai passar A vida toda assim E você pode ver Que entra fogueira Sai fogueira Vem campanhas E pode ter certeza Eles vão planejar Alguma coisa Para o final do ano Porque a fogueira santa Você pode ter certeza Foi um fracasso O exemplo está aí Nesse vídeo Que esse homem Enviou para o bispo Alfredo Paulo E quantos mais No Brasil inteiro Nós recebemos mensagens Aqui de São Paulo Do Rio De Fortaleza Os obreiros Não estão mais Aderindo mais isso Cumprindo os votos Porque eles estão Despertando Eles não aceitam mais Viver na escravidão Na mentira E eu digo uma coisa Para você Eu tenho dito isso Em todos os vídeos Que eu falo Na fogueira santa O sacrifício de Cristo É o suficiente Ele é o suficiente Não precisa de mais nada Agora Se você Pratica isso Se você Acha que Para alcançar Alguma coisa Você tem que Sacrificar Então Você tem negado A sua fé Essa prática Da igreja universal Os líderes Da igreja universal Estão negando A fé Eles não Acreditam No sacrifício De Cristo Porque se Acreditasse O sacrifício De Cristo Seria o suficiente Para fazer tudo Na vida deles E na vida Do povo Da igreja Além deles Negarem a fé Negarem a Cristo Eles têm levado A todos Que vivem A esta prática A negarem a sua fé E a negarem Também O sacrifício De Cristo Tá legal? Então É isso que tem que fazer Você tá de parabéns Obrego Você que não Cumpriu o voto Você está de parabéns Membro da igreja Você que não Cumpriu o voto Inclusive Hoje Segunda-feira Vai ter os votos Dos empresários Que vai ter A vigília Agora Às 22 horas Às 10 horas da noite Faça a mesma coisa Você empresário Faça a mesma coisa Inclusive Um amigo meu Lá de Santa Catarina Ele disse Que tinha um empresário Lá Que toda a fogueira santa Não deixavam Nem ele ir na igreja Ele mesmo Mandado Pelo bispo do estado Ele já ia Buscar o voto Desse homem Na empresa dele E toda a fogueira santa Era assim Ele já ia buscar Aí Teve uma fogueira santa Que ele foi E o homem disse Assim pra ele O empresário Olha Não precisa você vir mais Porque eu estou falido Eu não tenho mais nem dízimo E nem oferta Então É isso que acontece Tem muitos empresários Aí Que no dia da fogueira santa Muitos às vezes Nem vão à igreja Eles vão buscar O voto Na casa Na empresa da pessoa Então você empresário Então você empresário Que participa Dessa reunião Dos empresários No templo de Salomão Se você quiser ir na reunião Até vá Mas não cumpra o seu voto Não cumpra Faça que nem esse senhor Que enviou o seu vídeo É isso mesmo Você não depende disso Pra tua vida mudar Você não depende De sacrifícios Financeiros Como é pregado Na igreja universal Pra tua vida mudar Pra você prosperar Você precisa Sabe de que? Primeiramente Da sua fé em Deus E depois De forças Pra você trabalhar Pra você ir pra luta É isso que vai fazer Você prosperar Então Faça isso E você está de parabéns Todo o povo Que não cumpriu O seu voto Inclusive Muitos foram Só pra ver E a igreja vazia Eu recebi Uma mensagem Aqui de Itaquera A igreja vazia Muitos não cumpriram Os votos No próprio Templo de Salomão Muita gente Não foi Eu recebi Uma mensagem Lá do Rio de Janeiro Lá da igreja De Cascadura Também A igreja vazia O povo não cumpriu O voto Em Fortaleza Lá de Messejana Parangaba Lá da Jurema Todos As pessoas Estão despertando Então Pode se preparar Porque A fogueira santa Mais uma vez Foi um fiasco Porque Nós estamos Pregando a verdade Para você E o povo Está despertando Então É isso Tá legal Faça isso É isso que tem que ser feito Tá bom Você que gostou Desse vídeo Dê um ok aí Compartilhe Para o máximo De pessoas possíveis Que esse vídeo Chegue aos obreiros Aos membros Aos pastores Inclusive Tem muitos pastores Que Também Não estão aceitando Mais isso Eles estão Despertando Eles estão Acordando E muitos Não estão Mais nem Pregando Como Como a igreja Como a instituição Pede Para eles pregarem Sobre sacrifício E fogueira santa Então É isso que temos Que fazer Tá legal Você que está Me ouvindo agora Você Membro Ou você Ex-membro Ou ex-obreiro E você quer contar A sua história Então você pode Mandar O seu áudio Para mim E o seu e-mail Também Eu vou deixar Na descrição Aqui do vídeo Tá bom E nós não vamos Divulgar o seu nome E pode ter certeza Que o Espírito Santo Ele está levantando A sua igreja E nós vamos vencer Toda essa mentira Todo esse engano Porque Deus Ele vai abençoar A sua vida Tá legal Que Deus abençoe A todos Em nome do Senhor Jesus E nós vamos Tchau